Projeto legal mais complementares. Quem é parceiro do Minha Casa Financiada não entra em obra só com projeto arquitetônico. O que mais tem no mercado, ainda com engenheiro em população aí, arquiteto, é entrar em obra com projeto arquitetônico só. Várias obras no Brasil, só projeto arquitetônico. Chega na mão do pedreiro, do mestre de obra, dá um projeto arquitetônico e a obra tá em pé. Parceiro do Minha Casa Financiada entra com projeto arquitetônico, estrutural, elétrico, credor sanitário, cabeamento de rede e interiores, tá? Porque a gente assume que interiores é o início de qualquer projeto e ele faz com que você economize dinheiro e facilite a venda da casa. Cara, eu não sei como é que o cara faz um projeto elétrico sem interiores. Um projeto hidráulico sem interiores. E isso também tá no MCF Projetos. Dentro do Harvey, você seleciona aí os projetos mais baratos e de forma mais bonita que você vai ter. Ó, sabe o que eu vou te falar? Sabe por que os engenheiros em população aí não falam isso pro cliente? Vamos. Porque eles sabem. Só eu tô pedindo ao cara 30 mil no meu projeto arquitetônico. Se eu disser que ele tem que fazer um interiores de mais 20, que vai puxar um elétrico, que vai puxar um hidráulico, aí o cara faz. Pô, o cliente não vai construir. Olha o nível dos projetos que a gente faz aqui. Isso aqui é melhor que engenheiro em população, que arquiteto, blam, blam, blam. Que todo mundo que fez faculdade aqui, pô. Olha isso aqui. Casa Empire. Não, é lindo. Olha isso aqui. Casa Riviera. Olha isso aqui. Mano, essa aqui da Casa Vena, esse Porsche aqui, ó. Eu duvido alguém que faz render melhor que a gente. Tipo... Não, não tem como. Não, tem um carinha que faz, né? Mas ele... Aquele molequinho... É. Aquele molequinho... É, Mazulo. Aquele molequinho era aula. Só Mazulo, pô. Se você for Mazulo, tudo bem. Exato. Aquele moleque tinha 18 anos, 20 anos, ele já fazia um render absurdo. Galera, projeto legal, mas complementares. Eu vejo muito no mercado de arquitetura e de engenharia galera trabalhando com softwares errados, não trabalhando na plataforma BIM. O que é BIM? BIM é quando você projeta, você faz um projeto, você desenha um projeto e ele já te dá todas as informações, tanto em 2D, 3D. Se você cria uma parede, ele te diz. Essa parede tem tantos metros quadrados, ela tem tantos metros cúbicos, ela tem tanto tijolo, ela tem tanto de concreto, ela tem tanto de reboco, ela te dá todas as informações. É um jeito de projetar inteligente. E quem não trabalha com isso, você não aceita como o seu arquiteto ou como o seu... Exato. Pergunta pro cara da empolação, velho, tu trabalha em BIM. O seu desenvolvador de projetos. Por isso que a gente trouxe um MCF projetos, porque a gente pediu. Parceiro do Meia Casa Financiada só usa BIM, porque a gente sabe da capacidade e da facilidade que são os projetos feitos em BIM. Galera, estamos entendidos? É isso aqui, ó. Eu tinha que botar números no jogo. Não, então, mas veja. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo, quinto passo. Eu acho que um ponto importante do projeto é você falar assim, se você não for contratar no MCF projetos, se você quiser pagar por fora mais caro, a gente aceita. Mas pergunta pro cara, tu trabalha em BIM? Se ele disser não, aí tu já se levanta e sai da reunião, pô. Aí seria maravilhoso. Só isso, pô. E filma pra gente ver isso. Filma assim, escondidinho, ó. Aí, Vinícius, olha o que eu fiz com o arquiteto hoje. Moleque, tu vai encontrar muita gente, pô. É porque no final das contas, tu já sabe, ele vai fazer errado o projeto, vai ter problema de compatibilidade, vai ter problema de quantitativo, vai ter problema... Vai demorar mais e vai ser mais caro. Caraca, tu tem cinco pontos que não faz nem sentido, pô. Aí você vai dizer, não, mas Vinícius, ele é meu primo. O que você faz no seu primo, pô? Vamos definir o lote, vamos fazer o estudo de solo, vamos captar o recurso, vamos fechar o lote, tá? Fechar ali o lote. Projeto legal, vai fechar todos os projetos com Minha Casa Franciada. E agora chega o que a galera mais gosta. Qual método construtivo? Preta, escolha do método construtivo. Vai ter a galera do ICF que vai mandar matar, vai ter a galera do Steel Frame que vai tentar matar. Eu e o Diego, nós não somos amantes de método construtivo. A gente é amante de vender. A gente faz o que vende. Então não entenda. O pessoal não gosta da gente, pô. Por quê? Exato. É isso. Por que que o Steel Frame, as pessoas não estavam conseguindo vender no Brasil? Porque eles estavam querendo vender pra pobre, pô. Estavam querendo fazer casa de Steel Frame pra Minha Casa Minha Vida. Eu vou fazer Minha Vida em Steel Frame. E aí você conversa com as pessoas que não têm tanta capacidade financeira e são as pessoas que nunca viajaram, nunca foram pros Estados Unidos, nunca foram pra Europa, nunca viram as construções de fora. Aí ele bate na sua parede e é oca. Aí o cara fala, não, meu pai me ensinou que parede tem que ser rígida, que eu tenho que construir uma casa rígida, tenho que construir uma casa sobre a pedra, tenho que construir uma casa de pedra, pô. E aí você não sabe das tecnologias novas, você fica batendo cabeça e a baixa renda não quer comprar. Ou seja, então você não vende Steel Frame pra baixa renda. Esse é o próximo ponto. Steel Frame é pra alto padrão, altíssimo luxo. Saiu ontem uma reportagem, João Gondim postou, eu repostei. O Steel Frame está sendo aceito dentro do mercado de alto luxo, tá todo mundo fazendo porque as pessoas conhecem. É uma obra mais limpa, é uma obra mais rápida e lembra que, ouve aqui, é uma obra com muito mais assertividade de orçamento, tá? Quando você faz uma obra aqui, de concreto convencional com bloco de concreto, a partir do momento que você faz uma coisa tão manual, o erro da pessoa que está operando no dia a dia pode te trazer prejuízos financeiros. Então a pessoa que está tocando aquela obra tem que estar olhando realmente o quanto o cara está gastando ali na junta de concreto, o quanto o cara está fazendo de massa, desperdício, sujeira na obra, madeira indo embora não sendo reutilizável duas vezes e tentar entender e fazer esse agerenciamento de risco para que você consiga ter o seu orçamento e sua casa no final do dia com preço ok, para você ter competitividade de venda. Lembrando que, quando você está fazendo para vender, isso é uma negociação com você e seu mestre de obra, vocês dois têm que trabalhar em conjunto, por quê? Se você gasta mais um pouco, você pode aumentar o preço da casa? Pode. Mas se você gasta muito, você vai começar a aumentar o preço da casa a tal ponto que sua casa vai sair do preço que estava original na sua tese, tá? Então você tem que ter noção. Convencional e bloco de concreto é o que a gente normalmente vê no Brasil, tá? Como um todo, você vê também convencional e bloco cerâmico. Só que aqui no Minha Casa Financiada, o bloco cerâmico esquece, tá? O bloco cerâmico já foi extinto, por quê? Vocês viram no vídeo bloco cerâmico, mas para você utilizar a biomassa ou ter uma boa qualidade com bloco cerâmico, você tem que comprar um bloco cerâmico de muita qualidade, o que vocês não fazem. Vocês normalmente compram bloco cerâmico vagabundo, então não dá certo. No bloco de concreto, você já vai com a nossa reveste já e você já economiza ali o chapisco, o embolso, o reboco, aplica direto. Cara, é uma forma muito rápida de se trabalhar. Então para a gente só existem quatro metros construtivos aqui por enquanto, que vai vir um próximo aí impressão de casa, depois a gente fala sobre isso. É o convencional, mas bloco de concreto utilizando biomassa e os produtos aqui do Minha Casa Financiada. Nós temos a estrutura metálica, você pode ver que o cara fez toda a estrutura, o corpo da casa e fez o fechamento, tá? Lembrando que quem não é de obra tem que lembrar que paredes não tem funções estruturais, então você pode vazar paredes aqui que não tem função estrutural. Então você botou aqui a função estrutural são as vigas, pilares e lajes, tá? Então ele fez aqui metálica com bloco de concreto. Nós temos só o steel frame que você consegue fazer absolutamente tudo, ó. Você faz telhado, você faz viga, você faz janela, você faz porta, você faz tudo com steel frame. E tem quem, essa aqui é a minha casa, goste de ter a metálica como referência arquitetônica, porque eu gosto de ter esse ferro aparente. Lembrando que eu boto esse ferro aparente, mas eu fiz uma mistura. Se você olhar aqui, o meio da minha casa pra trás, ela é toda já de steel frame pra eu economizar. Eu não utilizei vigas aqui na lateral de metálica em tudo, porque a metálica ela é muito cara. então eu fiz uma mesclagem para que ficasse bonito na frente, bonito atrás e não ficasse tão caro, tá? E uma parada da maneira do steel, pessoal, aqui na TecnoFrame, nosso parceiro, onde você compra mais barato, ganha 4% de cashback, é o que, cara? Já vem tudo pronto, né? Você entregou os projetos em BIM, os caras fazem na fábrica, já chega tudo prontinho como um Lego e você monta. Então não tem isso de eita, errou, eita, faltou material. Cara, tu já sabe exatamente quanto tem ali de custo. E aí, galera, o foco é, vai na biomassa com bloco de concreto, quando? E aí a importância é essa, o que é que o incorporador faz? O que é que acontece, pessoal? Vamos me ouvir aqui. Tu chega para um construtor, tu pergunta assim, seu engenheiro, Vinícius, tu constrói em steel? Ele vai dizer, construo. Vinícius, tu constrói em bloco de concreto? Construo. Ele sempre faz. Qualquer merda que você disser, ele diz, eu faço, eu faço. Sendo que qual é o problema? Ele não é o cara que pensa no dinheiro. Ele só faz, porque ele quer ganhar o dinheiro ali. Você, como incorporador, tem que dizer, cara, eu já pesquisei na nossa região e aqui na nossa região, o melhor método é o bloco de concreto. Ou aqui na nossa região é steel frame e você vai fazer isso. Você manda nele e ele te obedece. Exato. É sobre isso, cara. Então, a escolha vai vir de você e sobre o seu produto imobiliário. Eu já digo, na casa que eu fiz em Maricá, 900 mil que a gente vendeu aquela casa. Vocês viram ontem? 890 mil que a gente vendeu aquela casa. É uma casa que eu considero médio pra baixo padrão, tá? É dentro da Alphaville, legal, tá? 900 mil o dinheiro pra caramba é legal. Mas não é uma casa de altíssimo padrão. Vocês viram, pô. Não é uma casa de alto padrão nem altíssimo padrão. Eu utilizei bloco e convencional. Então, vocês têm que entender. Eu utilizei bloco e convencional por quê? Porque era o que vendia. Eu, como incorporador, eu decidi que naquela região, naquele preço, o steel frame não vai vender, pô. Entendeu? E a minha casa é uma das casas mais caras ali na região porque ela é toda diferenciada. Então, você tem que entender o local onde você tá. Já essa casa de 10 milhões que a gente tá fazendo e que eu tô mostrando nos vídeos pra você, ela tá na estrutura igual a minha aqui, ó. Metallica, mas steel frame porque é uma casa de altíssimo padrão. E a galera que entra já fala, pô, beleza. Tá em steel frame, tá maneiro, vai resistir mais que o concreto, vai ter menos problema, foi mais rápido pra fazer e blá, 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 blá. Ou seja, na prática, não queira mudar a cultura entre o que as pessoas querem na sua cidade e acabou-se. Tchau, tchau.